Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Έ, me liga mais tarde, tchau, 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 tchau Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, colar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí, Alex Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, quem pode tomar La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en fiel Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Na flecha do muro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai diga parado Quero ver Na flecha do muro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai diga parado Oi, 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 oi É para quebrar cultura Vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena ou loira vem balançar Cultura, oi, oi, oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro Não se canse agora, que tu solo empieza Mueve a cabeça, danza Kuduro Ayo, AyanX, hello Trabato Danza Kuduro AyanX, hello Trabato Danza Kuduro Então, então, então 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 Então Então, 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 então Se você Então, então 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 Alô Alô Então, quem diz estude diz trabalho, quem diz taf diz diz thunes, quem diz argent diz despenses, quem diz crédito diz créances, quem diz dettes diz huestes e lui diz assis dans la merda, quem diz amour diz les gosses diz toujours e diz divorces, quem diz proche diz deuil car les problemas ne vienem pas seuls, quem diz crise diz monde diz famine diz tiers monde, quem diz fatigue diz réveil, encore sur de la veille. Então, vamos dançar, então vamos dançar, então vamos dançar, então vamos dançar. Então vamos dançar, então vamos dançar. E lá tu diz que c'est fini car pire que ça ce serait la mort, quando tu crois enfin que tu t'en sors, quando il n'y en a plus, e ben il y en a encore. E se lasique ou le problème, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les drips, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante, alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse, alors on danse. Alors on danse, alors on danse. 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 Et ben il y en a encore. Et ben il y en a encore. Et ben il y en a encore. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Acesse terrasvertanejas.net A internetcka já eu te pego o sezão? Geçen sezon da tercibio ile ilk başladığımız dönem bu sene daha iyi bir kadro ile Akıncalar 1453 olarak 1000'deki suvaria geliyoruz bundan sonra kimseye af yok En büyük rakibiniz Ersoy tabii ki Yok Yok En büyük rakibimiz Yok Rakibimiz yok Kendimiz Aşarsak İyi akşamlar Başkan Maçın başında da zaten röportaj yapmıştık Sizin rakibiniz olmadığını söylemiştin Gene kazanmasını bildiniz Neler söylemek istersin? Maçın başında Dediğim gibi Önce benim için dostluk Ama biz Bu sene şunu söylüyor Akıncalar 1453 olarak Rakibimiz kendimiz Kendi kadromumuzu Tam oturttuğumuz zaman İnanıyoruz ki Kendi kendimize rakip olacağız Her maç önce dostluk için Sonra kazanmak için çıkacağız Bütün Lik Malottu'nda Oynayen takımlara Başarılar diliyorum Allah kimseye sakatlık vermesin En önemlisi o diyorum Var mı başka bir Aktarmak istediğin bir şeyler? Aktarmak istediğim Ersoy Akıncılara Ve Ersoy Spor'a da Ayrı Yelik'ten Başarılar diliyorum Kendilerine Onları sürdüm Teşekkür ediyorum İyi akşamlar İyi akşamlar